Oi gente, tudo bem? Então você já sabe, as pessoas que querem anunciar no canal no Rio de Risco ou também no meu, Caio Alex, é a voz do Rio, é muito fácil. É só você ligar no telefone 990281102, 990281102, você vai falar com o Felipe Dias, é a pessoa responsável pelo marketing do canal Rio de Risco, do canal do Caio Alex, é a voz do Rio e também do programa da Didi, tá bom? Então você já sabe, entre em contato com a gente, os nossos preços estão bem pequenos e você pode participar desse novo projeto que vai levar o seu produto para todo o estado do Rio de Janeiro e do mundo. Ah, e você também pode seguir a gente no nosso canal do YouTube, Rio de Risco, você sabe, chega lá, dá um like e ativa aquele sininho que fica do lado para que você possa receber as nossas notificações. E no meu YouTube também, pessoal, Caio Alex, é a voz do Rio, a mesma coisa, dá um like, ativa o sininho e a gente vai estar junto com você. E querendo anunciar, o telefone é esse, 990281102, 990281102 e o Felipe Dias vai falar com você. E aí